Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ae. Os malucos do PC, hein? Ai, cara. Olha o cara aqui. Acamperar não, papai. Ae. Os malucos do PC. 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 O que é isso? o que é caralho caralho viado eu acho que você não conhece então é taca tudo aí que é gasto os cara velho não é não mas não o cara chegou a entender o cara o cara dando uma campeonata de leve o bolso no que nesse mapa aqui você tá louco velho aqui velho já estou respondendo aqui velho não estou entendendo isso não mas estou gostando nossa troquei de arma sem querer velho aí ó não entendi porque o spawn deles estava lá não mas não virou o spawn deles vai continuar aqui ó prepara velho carai vem só atira aqui atira só aqui que eles estão spawnando tudo aqui não está virando não não entendi porque mas o spawn não está virando não agora virou agora virou agora está de lá espera aí que eu vou atrapalhar merda mano morri não tem problema não jogue 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 não os pontos cantar de lá e aí e aí e aí e aí e aí você tem que achar os pão dele de escalar velho e aí tá por aí ó e aí e aí e aí ah tá de lá agora eu vi tá toda hora virando de pau tá tá mesmo nossa vai ser explosivo nossa ele vai ver o time inteiro meu deus peguei um vetor em um segundo cara meu deus que o chain fudido que o chain fudido velho não cara o cara tá de drogue sério aí vai ter um vagabundo aí vai 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 ai caralho cuidado se você tomar muito dano você morre não o que o cara não consegue me atirar ninguém nossa vacilei ele ia ter morrido ele não fica por aí velho que se eles continuarem spawnando aqui você leva mas é ah não virou 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 caralho quero chamar meu vetor o cara não deixa bora guerra bora arregaçar vinhado acho massa que tá 0x0 a pontuação ninguém pegou porra nenhuma eu não consegui soltar meu vetor velho caralho acabou minhas balas só queria soltar um vetorzinho nesse cara só queria soltar um vetorzinho nesse cara o cara campeão aqui ó o cara desistiu da vida velho tá parado campeão tá chitado os caras tô tô chitado pra caralho tá chitado reporta mano os caras de pc tão tomando um pauzão fudido velho e nós dois no consolinho caralho ou só queria soltar meu meu vetorzinho mas esses caras aí foram até de boas nem falaram nada não tem vergonha não eu vou mandar ele eu vou mandar ele no canal tem vergonha não só foi boa porra que susto cara ou só queria soltar meu vetor velho carai tô segurando esse vetor a partida inteira eu sou só consegui me pegar de trigo só tô na mesma forma que eu quero jogar agora tá dorando esse dinheiro todo eu não sei dropar um 100 mais nos caras bora tá com quantos 54 Ah, até que dá, velho. Uh, fiz merda. Pô, de soltar meu Vettol, carai! Não, 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 não. Não! Caralho, soltaram outro Vettol, velho. Porra, mano. Tô segurando esse Vettol a partida inteira, velho. 103. É até bom, hein. Cheitado pra caralho. Ai, ai. Nossa, que regaço, hein, velho. Quero que mostre a minha kill chain. Ué, passei a faca no cara, não foi sonado? Não, 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 não. Viu, passei a faca no cheiro. Ou, escreve lá, ó. De corvinho. De corvo. Vai lá. É nóis. Olha essa mitadinha. Olha que delícia. Caralho. Não é hack, mas os idiotas estão tudo no canto, velho. Caralho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai.